do espetáculo Saia na Saída On Demand, vamos ter connosco os comediantes Hugo Rosa e Ruan Pereira. Vamos a isso. Olá, malta. Olá. Tudo bem? Olá, estás bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Estão bem dispostos? Ah, sim. É assim, eu já estou em entrevistas com comediantes. Outro dia fui com o Diogo Faro, levei-lo com o Sheila ao início. Por isso agora já venho aqui e estou protegida. Comediantes, não. Com o Diogo Faro, não. O Diogo Faro, pega lá com esta. Pega lá com esta. Vocês vão agora fazer um espetáculo Saia na Saída On Demand, que é comédia, mas é uma comédia diferente. É diferente. É stand-up comedy, que é aquilo que nós fazemos. Vai ser na próxima sexta-feira, às 11h45, com parte do Festival do Vila Rita. Mas vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente, porque nós vamos fazer stand-up comedy de improviso. Ou seja, em vez de levarmos os nossos temas preparados, ensaiados, o público é que nos vai dar os temas que quer que nós falemos e basicamente é isso. Falta aqui uma pessoa, não é? O Guilherme Fonseca. O Guilherme Fonseca. É. Vamos ser três. Vamos ser três, o Saia na Saída, é o Hugo, eu, o Guilherme e vamos ter dois convidados. Ah. Um é o David Cristina, faz parte do Planeta Fluffan. Ai, não sabia-se. E a outra é a Catarina Matos, comediante portuguesa, que está no Brasil, tem tido algum sucesso no Brasil, atuou no Alive e aceitou, graciosamente, ser a nossa convidada. Portanto, é isso. A pergunta é, isso existe no Brasil já, esse tipo... Stand-up improvisado, o conceito do qual nós nos inspirámos, por acaso, é do Reino Unido, mas nesse programa chama-se a Set List e é a própria produção que dá os temas aos comediantes, comediantes entram e a produção vai dando temas que eles não conhecem. E nós sentimos que queríamos dar aqui um bocadinho de poder ao público, vai existir. E isso, porque também não temos produção. E também. São os dois motivos, são esses. E dada a ausência de produção, decidimos fazer através do público. Então, mas imagina, vou-vos fazer aqui uma coisa, vocês estão agora e eu estou aqui, eu sou o público. Eu faço o quê? Ponho-a-da-do no ar? Vocês escolhem? Não, logo aí, se estivesse no quinto ano, punhas. Mas, à entrada. Ah, já percebi, ok, mas diz, diz, diz. Nós vamos dar uns papéis e tu escreves o teu tema em forma de pergunta, convenho também avisar que convém não ser por temas vagos, tipo, fala aí de política. Ok. Está bem, queres começar por onde? Fala do discurso do Rui Reininho, pode ser? Exatamente. Seria algo mais rico. Se calhar isso vai-vos acontecer. Não porque eu via um espetáculo no Brasil, que era esse género, mas que funcionava tudo realmente com dedo no ar. Provavelmente o que isto foi comédia de improviso, que era um grupo de pessoas a fazer pequenas cenas. Exatamente, pequenas cenas. Exatamente. E nós também fazemos comédia de improviso, portanto, temos experiência com isso. Stand up. Estamos sozinhos e com medo. Pois, como é óbvio, era isso que eu vos ia perguntar. Ou seja, vocês não se preparam. Qual é a preparação? A preparação será ir fazendo espetáculos e fazer muito crowd work e falar diretamente com o público. Nós temos alguns anos nisto. Muitas vezes vamos falar com o público e isso é em coisas inacreditáveis. E nós temos que ter essa vontade para pegar no que eles dizem e fazer. Agora, o princípio é o mesmo. Só que o público já vai com alguma ideia já pensada de casa e vai, esperemos nós, com a intenção mesmo de nos lixar e de fazer, usar temas muito difíceis e nós vem-nos a patinar, o que vai ser giro. Claro. E você tem piada. Ela está com mais medo de nós. Não, a sério, eu ficaria, eu só fiz peças de teatro e não me imagino só, ora, agora fala disto. E tens que ter piada ainda por cima, quer dizer, é um bocado... É, ter piada não sei. Como é que possas se juntar a uns três? Como é que isso... Já vai, o que é que foi? Foi, basicamente, foi... É porque os comediantes conhecem-se todos. Sim, são pessoas muito amiguinhas. É verdade, claro. São pessoas muito amiguinhas. Nós foi, basicamente, nós já fazíamos isto há algum tempo, separadamente, e calhou. Eu acho que foi uma decisão mesmo do dia, estávamos a jantar os três, olha, sei o que eu fiz, criámos um grupo e foi. Na altura estava a Joana Gama, que agora é mãe. E esta ideia do on-demand foi agora? Já estão a trabalhar há muito tempo para isso? Não, quer dizer que não há problema, não há preocupação. Queríamos fazer algo novo, algo diferente. E neste momento grupos e espetáculos de stand-up não faltam. Portanto, tínhamos que nos destacar de alguma forma. Isto é um espetáculo que já tivemos a oportunidade de ver no estrangeiro e achámos como é que poderíamos adaptar para fazer em Portugal e decidimos arriscar com isto. Bem, eu sou só vocês que estivessem de medo. Não, não, está tudo bem. Tranquilíssimo. Ninguém está preocupado. Estás preocupada? Não estou preocupada. Estou nem estou preocupada. Certo? Exatamente. Cinco bilhetes duplos. Corretíssimo. Isso. No Facebook. No Facebook. Para quem responder é uma pergunta difícil, irmão. Que pergunta é? Mas eles já têm a pergunta. Qual é a pergunta? Ah, aquilo que eu combinei com eles é que cor é o céu. Então qual é o critério? Ganha quem responde primeiro? Não há respostas erradas. Os cinco primeiros recebem cinco convites duplos. Os cinco primeiros. Para ser o espetáculo deste sexto. Mas tínhamos tronado um bocado mais difícil e não sei, tipo, ah, venham lá, então... É um bocadinho, isso é um bocado difícil. Mas eu acho que o pessoal daqui consegue, acho que chega lá. Malta, muito obrigada por terem vindo. Obrigado, doutor, obrigada. Desejo-vos imensação. Se eu puder, eu vou ver, porque estou muito curiosa. Sim. Para vos ver a cair, para ou não. Também é descansar. Malta, passem no nosso site do CC, no Facebook, para conseguirem os 5 bilhetes. Não podem perder este espetáculo fantástico, com estes humoristas fantásticos, mais a Guilherme Fonseca, que também não está aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.